O caminho é que está abrindo, cada viaja está a fazer a caminha para nós, abrindo a outra, estrava o tráfico de trás. Não está a cabo com a caminha, mas está a fazer um outro, anteriormente, não tem fluxo de tráfico, tampouco. É o que te rende malamente cansado e rar. É a tipificar uma falta de planificação. O governo aqui, mas o que diz, acaba que a maneira do Sr. Benes e Venga, é uma maneira de um kept on the cop. Um kept on the cop, é uma figura bizarra, uma galinha que devem rodar em casa, e as vezes o que é que a gente faz. Apenas isso é um gesto de uma parte. A gente pode fazer um novo outro, não pode fazer. Não pode fazer um novo outro, não pode fazer um novo outro outro, mas depois não tem fluxo de tráfico. Muita gente tem um pouco de trabalho, não tem problema na escola. Ninguém tem um trabalho, não tem problema de trabalho. A gente tem mais preocupação e mais stress. A gente tem que ficar no outro. O governo mostra que está trabalhando, mas assim não está molestado, mas está molestando a gente. É molestado que você está ocasionando. Riba-se todo o nível, mas tem um ponto na tia. O governo começa a sentir a cabeça, e começa a acordar com outro ano de eleição. E outro ano, não se acorda do povo de Aruba. É só equivocar quatro anos a mais. O ministro com só uns caras está parado, está rápido caminando com o time. Mas eu era para mostrar o que você está agora no raci, com o que não pôr. É molestado que está ocasionando demasiado grande e ainda é uma certa coisa que você está aqui. É uma fracção de meia, por favor, de falar a atenção que o governo sabe que diferente ocasiona, agora que não sabe sinceramente de uma eleição, o que nós estamos preparando, nós temos um programa de governo, um programa de campanha, um programa de governo, no qual devemos ver o manejo balançar. Naturalmente, dentro de uma boa, nós estamos aqui, caminando na mesa de guarda, e eu lendo na mesa de guarda, mas balançar e bom estudar, sem causar tanto molestado a manhã causando agora que não. Plaga de governo, não sei questionar o ministro, mas o ministro também tem a placa P, e não sei de onde está saque, mas o ministro também tem a placa P, e não está um gênero que está dando muita conta tampouco no parlamento, mas isso é um ministro que não está liguei off the hook, pois eu estou de poder responsabilizar o ministro por seu acto.